Vamos falar do tempo aqui no Brasil agora. Setembro é o mês mais seco do ano nas regiões sudeste, centro-oeste e no Paraná. Mas em São Paulo, a chuva não está exatamente respeitando essa regra. Boa noite pra você, Lidiane. Vamos ter uma semana de tempo instável, é isso? É isso mesmo, viu, Adriana? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Vamos ter um pouquinho de tudo nos próximos dias. Mal começou o mês e já choveu mais do que esperado para o período em São Paulo. A boa notícia é que a qualidade do ar melhorou, caiu o número também de focos de incêndio no Paraná, interior de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Mas de forma geral, setembro deve ter pouca chuva na maior parte do Brasil. Chove acima da média apenas no sul e na faixa oeste do país. Amanhã chove no litoral do Nordeste, com risco para novos alagamentos na capital pernambucana. Previsão também de chuva do Amazonas até o Pará e de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. O dia pode começar congeada na fronteira com o Uruguai. A tarde esquenta no interior do país. Em Manaus, faz 34 graus. Em Teresina, 37 e até 30 graus em Belo Horizonte. Hoje, Palmas e Brasília registraram a tarde mais quente do ano, com 41,6 graus e 32,2. Amanhã, faz 39 e 31, respectivamente, nas duas cidades. Goiânia completa 108 dias sem chuva e segue o alerta para baixa umidade e calor, com máxima de 36. Em São Paulo, nuvens, sol e garoa, com mínima de 15 e máxima de 22 graus. Até amanhã!